O canal Boca se veio hoje aqui no Lago da Batata acompanhar a Virada Sustentável com uma bicicletada iluminada. A bicicletada iluminada, ela aconteceu na primeira edição em Varginha, em Minas Gerais, e o pedal noturno aconteceu em Santo André, aqui no interior de São Paulo. E as duas produtoras, a Muda de Ideia e a Humanize Produções, se uniram, essas duas ideias, está trazendo para a Virada Sustentável pela primeira vez esse evento inédito de iluminar as ruas da cidade, nesse caso vai ser as singlovias, por meio de um LED que está lá no pneu. Esse evento que está trazendo aqui para a Virada Sustentável, ele tem o interesse também de deixar um legado para a cidade. Potencialmente, ele vai estar salvando mais de 150 vidas no trânsito noturno da cidade, porque esse LED torna o ciclista noturno mais visível. Inscreva-se no Mova-se, participe! Se quiser colaborar, envie fotos e vídeos sobre a mobilidade urbana da sua cidade para o nosso WhatsApp.